Você já imaginou trabalhar até os 104 anos? Nossa equipe encontrou uma vovó que garante que esse é o segredo da longevidade. Ela virou notícia depois de pedir emprego nas redes sociais. Tudo pra não ficar parada. Olhar atento. Mãos habilidosas. E muita cantoria. Como que é a música? Não precisa ter vergonha. Bom, pelo menos quando a nossa equipe não está por aqui. Não, hoje não. Aos 104 anos, Bernardina Ângeli Fagundes, ou Donadinha, como é mais conhecida por aqui, é sinônimo de disposição e trabalho. Todos os dias, ao lado da filha Terezinha, ela alinha os retalhos para montar as estopas. Esses tecidos usados principalmente na limpeza. Mas, há dois meses, o riso fácil deu lugar à tristeza. Porque é bucida, né? Por quê? Porque não é serviço. É que o patrão da Donadinha morreu. E além de perder uma pessoa querida, as estopas pararam de chegar. Ela ficou triste, ela chorou dois dias, ela chorava, né? Porque o patrão tinha morrido, que não tinha mais serviço para fazer. O Plácido conhece essa moradora ilustre de São João Batista há mais de 50 anos. E durante uma visita, ele notou que havia alguma coisa errada. Isso me chamou a atenção. Mas a Donadinha está ainda querendo serviço, está querendo trabalhar. Aos 104 anos, é sim. Aí ela contou de que ela não precisa do dinheiro, mas ela precisa de uma atividade. Foi aí que ele teve uma ideia. Tirar uma foto e botar a história nas redes sociais. Ele escreveu. Acreditem se quiser, ela está procurando serviço. E completou que apesar da tristeza por perder o chefe, está sempre com um largo sorriso no rosto e vontade de trabalhar. E bota sorriso largo nisso. Isso sem contar o chapéu, que durante anos usou na lavoura. Esse chapéu deve ter mais ou menos uns 50 anos. Era do tempo que ela trabalhava na roça. Eu disse, pô, uma foto com esse chapéu na cabeça dela vai ficar muito legal. E realmente ficou, né? A foto chegou até os herdeiros da empresa de estopas, que recontrataram a Donadinha. É gratificante ter uma pessoa assim, trabalhando com a gente. De alguma forma também ela dá continuidade ao trabalho que o teu pai já realizava, né? Isso, ela continua. Ela vai fazendo o que o pai fazia e hoje a gente está trabalhando também. Ela é uma das funcionárias nossas mais antigas, né? Donadinha transformou um dos cômodos à casa simples onde mora no local de trabalho. Concentrada, arruma um tecido em cima do outro e monta as estopas. É a filha quem finaliza o serviço com a costura. Elas chegam a costurar 80 quilos de tecidos por dia. Mas a senhora já está com 104 anos, não precisava mais trabalhar, né? Mas goste, né? Por que a senhora gosta tanto de trabalhar? Passa o tempo. A verdade é que Donadinha não sabe ficar parada. Ela perdeu o marido aos 35 anos, vítima de um câncer. O jeito foi tirar do trabalho pesado na roça o sustento dos três filhos. Donadinha nunca casou de novo. Eu tenho que jogar com três filhos pequenos. Meu sonho cria quando eu desse os filhos. Eu não quis dar. Eu criei meus três filhos até casar. E por falar em casamento, repare que mesmo quase 70 anos depois, ela ainda usa a aliança. Donadinha é filha de imigrantes vindos da Itália. A mulher de 104 anos, que não quer parar de trabalhar, é a única pessoa desta geração, nascida no começo do século passado, ainda vive em São João Batista. Alguns historiadores acreditam que a região pode ter sido a primeira colônia italiana do Brasil. A cidade está batalhando por este título. O sangue dos antepassados, que trabalharam duro na lavoura, talvez explique o segredo de Donadinha para tanta longevidade. E como boa descendente de italianos, ela não dispensa a mesa farta. O que a senhora gosta de comer? Eu gosto de comer de tudo. De tudo? Eu não como pedra. Mas logo, revela o motivo de tanta disposição. Isso é trabalho. E da Argentina vem outro exemplo. Uma mulher que resolveu mudar de vida radicalmente. Às vésperas de completar 80 anos, ela decidiu realizar o maior sonho. Essa é a Sara Vaguejo. Uma aposentada que não se cansa de trabalhar pela própria liberdade. Aos 79 anos, ela está cheia de planos. Sara vendeu tudo o que tinha na Argentina. Casa, carro, móveis, roupas. E deixou a família para realizar um grande sonho. Viajar pelo mundo sozinha. Você vai conhecer a história emocionante dessa Argentina corajosa que há três meses de completar 80 anos, não se cansa de planejar o futuro. E agora está passando pelo Brasil. Me parece que a vida sem projetos não funciona. Sara nasceu na cidade de Tucumã, na Argentina. Casou, se separou, criou três filhos. Foi dona de restaurante, trabalhou como secretária, taxista e se aposentou como professora de inglês. Cansou? Que nada. Sara disse que queria mais do que só assistir TV, jogar baralho, conversar na praça. Queria conhecer o mundo. O que me gosta é viajar. Sara então reuniu a família para revelar o seu grande plano. Rodar por aí, no motorhome. Uma casa sobre rodas. Ela convidou três filhos para o almoço. Olhamos três filhos um para o outro. E pensamos que fosse uma loucura passageira. Os filhos não acreditaram muito, mas a mãe estava determinada. A gente pensou que ia se esquecer. E ela nunca se esqueceu. Muito pelo contrário, começou a fazer o que ela queria, a procurar motorhome na internet. Primeiro na Argentina. Na Argentina é muito caro. E finalmente achamos um lugar nos Estados Unidos que tem um monte de motorhome para vender usado. Muito, bem mais barato. Sara vendeu tudo e pagou 35 mil dólares, o equivalente a 116 mil reais, pelo motorhome usado, que ela mandou vir de navio dos Estados Unidos. Antes de começar a viagem, Sara fez questão de deixar a casa móvel com a cara dela. Mandou pintar na lataria frases como Onde o vento me levar? E 80 anos não são nada. Os lemas da aventura da aposentada. Todos os sonhos tem que executá-los, levá-los a cabo. Não é somente sonhar, tem que fazê-los, tem que realizá-los. Nesse vídeo que postou numa rede social, Sara revela as razões que a fizeram viajar pelo mundo. Não é muita coisa para uma velhinha arretada que sempre gostou de radicalizar. Já pulou de paraquedas e pilotou motos envenenadas. Sara começou a viagem pilotando o motorhome no dia 8 de agosto deste ano. Como o motorhome importado não podia entrar na Argentina, Sara partiu de Montevideo, no Uruguai, subiu todo o litoral do país até cruzar a fronteira com o Brasil. Durante boa parte da viagem, os amigos argentinos registraram imagens no celular. A partir do Rio Grande do Sul, Sara seguiu viagem sozinha. Passou por Bauru, no interior de São Paulo, pelo Rio de Janeiro, Ouro Preto e Belo Horizonte, em Minas Gerais, Salvador, na Bahia, Recife, Natal, e finalmente chegou a João Pessoa, capital da Paraíba. O motorhome da Sara é bem equipado. Tudo foi devidamente pensado. Por exemplo, aqui, a gente vê que tem um freezer. Aqui embaixo parte a geladeira. Nós estamos na cozinha. E desse lado tem microondas, tem fogão, pia, armários aqui em cima. Aqui, mais atrás, a gente encontra, e aí já é o quarto, uma cama de casal, bem confortável, inclusive. Espaço bem aproveitado, com armários, guarda-roupa aqui do lado, com gaveta, inclusive. E o banheiro fica aqui, banheiro que tem um tamanho, inclusive, razoável. Banheiro com espelho aqui na porta. E aí a gente chega à parte da sala, onde está a Sara. Na porta do motorhome, que fica sempre aberta, a frase no tapete é um convite à amizade. Se for de paz, pode entrar. O que quer entrar, que passa. Conversamos, já somos amigos. Nos quase cinco meses de viagem, Sara percorreu 4.300 quilômetros e gastou 900 litros de combustível. A aposentada mantém a viagem com a aposentadoria, que recebe do governo argentino, o equivalente a 2.700 reais e com parte do dinheiro que sobrou da venda dos bens. Por onde passa, Sara gosta de falar sobre felicidade para pessoas da idade dela. Em João Pessoa, não foi diferente. Desde que chegou à capital da Paraíba, Sara já fez muitos amigos. Todos nós temos um sonho na vida e isso que a Sara faz é inspirador para todo mundo. Então, mostra que a gente nunca deve desistir dos sonhos. Amigos reais e virtuais. Sara já tem mais de 30 mil seguidores numa rede social. Internautas que acompanham as notícias e as fotos que a aposentada posta sobre a longa viagem que não tem dia para acabar. Sara completa 80 anos no próximo dia 3 de março. Apesar da idade, ela está muito bem de saúde e apta para dirigir. A aposentada sempre gosta de estacionar sua casa sobre rodas bem pertinho das praias. Me gusta la mañana levantarme con la imagen del mar y del viento fresco a la mañana. A Argentina vai passar o Réveillon em João Pessoa. Dois dos três filhos vieram comemorar o Ano Novo com ela. É impressionante para a gente observar como o pessoal apoia ela, como respeita ela. A liberdade move o ser humano. A gente tem que ter esse sonho sempre presente na vida da gente. Mas de todos os amigos que fez no Nordeste brasileiro, o que mais encantou a aposentada argentina foi o mar. Ela passa horas olhando e trocando confidências com o Atlântico. É aqui que recarrega as baterias para seguir em frente. E assim, Sara vai continuar a viagem mais importante que já fez na vida. A vida é muito linda e tem que viverla a full, a pleno. Não verla passar. E tem que viver cada dia com muita alegria e com muitas ganas de viver. Tchau.